Documento número 1, hoje eu vou começar um processo de pegar ritmo pra pegar onda mais power Então vocês vão acompanhar aqui meu diário, então vai ser legal também pra documentar aí Pra eu ter também como um documento pro futuro E vou deixar no final do vídeo também, no meu relógio eu consigo ter algumas informações O gástrico, o gástrico calórico, quanto espaço remei, quantos metros, quantos quilômetros Então vou deixar aí pra vocês no final do vídeo e vou falar também um pouquinho aí da caída E a gente vai dar uma surfada nesse picozinho aqui, ó Tem umas ondinhas, tem um tamanho, tem muito vento também, então não sei de ventania Mas é treino é treino É vindo todo dia, é mais importante pra pegar ritmo, né? E não existe treino melhor do que pegar onda, galera Então vou começar aí o processo pra ficar aí mais em forma pra onda mais power Então pra melhorar meu condicionamento E a gente vai começar aqui essa documentação aqui hoje Ó, a gente vai entrar, vai estar naquela outra praia aqui, depois de suas pedras Mas a gente vai entrar aqui já remando, que já é uma remadinha, uma natação Então vou botar aqui o relógio pra gente marcar, né? Pra ver quanto tempo eu vou ocupar e como é que foi aí o surf Se foi ativo ou não Olha aí Aqui já marcando, tá on Então vamos nessa Eu tô cansada, ontem que eu fiz a musculação Então eu tô bem quebrada Mas faz parte do treino Cansada ou não tem que vir Então vamos nessa Olha aí, ó Aqui tem até um ondinha legal Tá vendo, vai tipo um triangulozinho Mas ela é uma onda meio esquisita Difícil de pegar Vamos nessa Aqui tem até um pouquinho de perna Mais fácil No topo Tô com a perna bem dolorida, galera Quando eu fiz barra Então levantamento de barra, né? Então tá, fazia tempo que eu não treinava musculação Então é dolorida Mas é bom, adoro ficar aí me sentindo dolorida Olha aqui, ó Vai vir aqui uns triangulozinhos, mas A onda meio que morre Ó, ela passando aqui, ó Tô conseguindo ver Acho que aqui precisava de uma tempestade grande Pra fazer um fundo de areia bom Pra onda quebrar bem Ó Esse aqui é um estigão Entra lá Opa, levou A gente vai passar essa pedra aqui E vai espalhar outra praia Ela é uma praia maior Que tem um dia mais certinho E como eu tô precisando me mexer mais Pegar condicionamento A ideia é Falar mais ruim, assim Pegar Mais alguma manobrazinha Que bom Pra Pra O corpo Que vai ficar Tô Mais Mais Power, né? Vai dando Olha, ela vem aqui, ó Quer vir? Mas não tem Furo Ó Pronto, tem que ficar de olho Que nasci vendo aqui Pra não me levar lá pra pedra É uma espuma O sol já tá acipando Tardezinha Olha, galera Essa parada é bem legal É que hoje o mar subiu Ontem tava Uma aba menor E eu tava usando Com uma prancha mais larga Com mais volume E essa prancha Me custa pra caramba Pra eu furar Quando o mar tem Um pouco mais de onda Que hoje não tá Grande Mas tem um Um volumizinho Accompanhado com ontem Pra subir aqui Ainda mais O que eu tava dizendo Essa daqui Além dela andar Mais Tipo É mais fácil De se mexer na onda Ela pra furar É mais de boa Então Pra quem tá Começando a pegar onda E quer Tá com dificuldade De furar Uma prancha mais estreita Vai ajudar mais A pegar O outro lado De furar E entrar Mas por outro lado Também Vai disfrutar mais As manobras Então É um Não tem como ter Uma prancha perfeita Tá Deixar muito tempo Sempre sendo perfeito Pra tudo Daí vezes Se tu ganha uma coisa Vai ter que perder Perder aí nessa coisa Então No caso aqui hoje Como eu quero Tá mais na onda Esse rei manobrando E tá remando Eu preferi vir com essa Do que Vou pegar uns 360 Essa parte aqui Tá top Ela é mais estreitinha Do que uma outra Que eu tenho É outro template Outra forma De prancha Olha Eu não pude aqui Que talvez Tô super mexida Aqui Mas ó Feliz nenhuma Mas tá bem Bumpy mesmo Com o mar Pronto Agora vamos acelerar pro trailer Tá bom Olha Essa esquerda aqui parece boa Hein Correndo pra ali Aqui o Juta tá tipo Super mexida Passar um pouquinho mais pra ali Olha Estou vendo Que isso? Tá bom Tá bom Faux H our insecurity Tô 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 Já foi meio, mais ou menos, deixa eu limpar vocês, foi ela, ficou muito branca quando a onda fica branca assim, é difícil de manobrar, porque ela fica tipo te freando, parando então fica muito imprevisível, ai troca, treino. Olha, olha o que eu acho, olha lá, vou ficar mais para cá, deixa eu pegar um bom, só peraí quando não tem vento, é muito divertido, fiz uns triangulozinhos Olha, olha o visual, olha o visual, olha aí Olha, olha os passarinhos lá em cima, se você não tem onda aqui, vou mostrar a natureza para vocês, o passarinho aqui em cima Olha, olha lá, olha o que tá só lá, olha, olha o que eu acho, olha Ah! Vamos ver aqui, tiver alguma coisa aqui, hein? Olha lá, vem aqui atrás, olha lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos, galera, uma parada de condicionamento, que é legal falar aqui Uma parada legal de condicionamento é que muita gente que pega onda de bodyboard e está começando usa só a perna e a roupa Opa! 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Viu a onda ali, achei que ia ser legal, mas ela fechou rápido, ela até foi ficar mexida, faz uns bolhos, então pra entrar, tem que dar o gás na hora de entrar, mas se ela faz lambolho na frente, ela acaba que te para, então o fio perde um pouquinho ali do time, do tempo da onda, treinamento na atividade, tava dizendo galera, o importante é estar sempre variando perna, e o braço na armada, porque é o ferreiro. E aí? O que você estava dizendo? A maioria das pessoas do bodyboard são só perna ou um braço só Você acaba que começa a ficar com deficiência no core Então imagina, a gente não consegue fazer isso Eu estou com as duas mãos fora Imagina, aqui eu consigo remar sem o braço Eu estou batendo mais de baixo Então isso é um core importante Que ajuda a ter esse movimento Então é importante trabalhar com o braço também Remar só com os dois braços Para começar a ganhar condicionamento Opa! Ficou branca Essas brancas aqui Não são legais Mas é um dos meus filhos Falando que tivesse branca E esse animal porque vinha um de contra Precisa voar suas pelas Opa! Mas não ficou branca Eu estava dizendo É... Que condicionamento Por isso que... Pegar onda Mesmo quando não tiver onda Ir para a água remar Vim treinar Vim para a água remar É importante para começar A ganhar um condicionamento Então... Ei! Então eu sei que muita gente Vem uma vez na semana Opa! Ei! Tem muita gente que tava dizendo Que vem uma vez na semana Tem a possibilidade de surfar mais vezes na semana É... Tem que dar um jeito de... De... Porque é isso que vai fazer Você ganhar condicionamento E tem galera que vive Tipo... Longe do mar Então... Só pode ir para a semana Ou férias Então a melhor solução Para essa galera Que vive... Fora aí do... Da zona da costa, né? Que não pode ir Muito é fazer natação E remar com a prancha Porque... São no instituto Que é remando Com os dois braços Um certinho na prancha Que eu tô remando Só com um aqui, né? Na casa Mas... Eu tô trabalhando aqui fora Pra caramba Porque... Aqui... Minhas costas estão... Tá toda travada Então se eu deixar as costas mole Eu vou ter uma tendência A querer cair, ó Minha costa fica mole Então... É... Estão levando Estão na água Além de ganhar outras coisas, né? Tipo... Noção do mar Furar melhor Leitura de onda Então por isso que... Eu digo que mesmo... Nos dias em cima Quando tá muito pequeno Bairando flex Vale a pena ir Ó... Ô... Uhul! Ò é! Ò é! Ò é! Ò é ôninho! Ò! Agora eu treino! Òá! Òh! Ò... Ò Ò Ò Ò Ò Ò A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu estou toda hora achando que a onda vai ser boa A hora que a gente acha que vai ser horrível e é irada E tem a onda que é irada e a onda que a gente acha que é irada e é horrível Então, acho que é bom experimentar Estou treinando, eu fico pegando a onda direto Olha essa daqui Se ela tivesse um pouquinho mais de forma ou tivesse ali embaixo A onda era boa Mas não, a série ali em cima Dá para ver daqui Mais para cá eu já consigo Respeite a remoda agora que eu vou dar Vim bem para baixo Bora Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BOLHA ME JOGOU PRA BAIXO CHEI DE ÁGUA NO NARIZ A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL E aí 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 As calorias eu achou, agora eu estou meio cheia do barrigo do dia Então eu estou precisando perder 2kg, entre 2 e 3kg Você está me ensinando a ter um pouco de noção do que eu posso ingerir no dia Olha aqui, foi só a cola, deixa eu ficar segurando Mas eu estava falando, eu queria ter uma noção do que eu posso ingerir no dia Eu fico com o relógio o dia inteiro Então dá para saber que eu gastei no dia de calorias Então eu posso... Ah, ontem eu comi menos calorias do que eu comi Então eu posso comer uma vestirinha, que eu adoro comer Então é legal para ter um pouco de noção aí também e orientar nessa questão de perda de peso Ainda mais nessa altura que eu estou agora de ganhar condicionamento Eu acho que a informação é super legal, com esses relógios assim que tem relógios esportivos, né? Olha! Vou dar bem fundo agora Olha! 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 Nós estamos falando muito e não estamos pegando muita onda Vou pôr um pouquinho para lá Estar a galera surfando Ver se a gente pega um dia mais para cá Eu vou pegar mais uma e vou parar vocês E vou... Depois eu vou continuar surfando e vou fazer aqui o... Mostrar para vocês no final do vídeo aí quanto é que foi o gasto calórico e também Aí o quanto eu nadei, né? Se nada aí quando a gente está surfando Olha o percurso Esse relógio dá tipo um mapinha também porque ele tem GPS Então é legal Eu consigo perceber o quanto eu nadei aí no surf Opa! Olha! Fui! Tá! Vamos pegar mais uma Uma melhorinha Fui! Fui! O que parece que aí que vem um direitinho O que tem aqui Talvez Não Não tem parede A onda não tem... Só tem um pico João! Não é uma onda tão legal ali pra... Vamos dobrar essa imagem Essa talvez Não Aqui O que é isso? 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 O que é isso?